Olá, tudo bem com vocês? Vamos para o próximo vídeo. O tema é Períodos altos e baixos atingem todas as pessoas. Vamos lá. Períodos altos e baixos atingem todas as pessoas. Mas é possível encontrar o equilíbrio como é? Atire a primeira pedra. Quem nunca sofreu com variações de ânimo e humor? Pois é, altos e baixos são comuns e afetam quase todas as pessoas. A boa notícia é que dá para atingir um meio termo, uma situação gostosa e confortável. Essa conquista depende somente de você. O que nos leva aos baixos são os nossos próprios pensamentos. Você sabia? Se eles são levados a sério, se materializam em atitudes e crenças e causam sensações desagradáveis. Em outras palavras, as variações de humor têm a ver com a maneira como vemos a vida. Pense, pense, por exemplo, na atitude que você nutre em relação a si mesmo. O que mais deprime você é a autocondenação. Você ignora suas vontades e sentimentos e abre a mão da própria natureza para seguir o modelo que a sociedade estabeleceu. Assim, você se sabota e se torna uma pessoa infeliz. Não, 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 não e não. É hora de ir contra tudo isso. De uma vez por todas. Fique do seu lado. O importante é o que você sente e não o certo que o sistema insiste em nos impor. Comece agora a dizer a si mesmo como você é bom. Você é bom. Observe, observe suas conquistas e reconheça que você merece parabéns. Cultive a autoaceitação. Jogue fora aquele eterno, eu deveria. Só de fazer isso, você irá se levantar na hora. É impressionante como esses atos nos livram dos pensamentos negativos. Já os momentos de ânimos devem ser vistos com cuidado. Alguns deles costumam ser falsos. Pode reparar, eles vêm logo depois dos baixos, em forma de euforia. Por exemplo, aquela pessoa que usa o cartão de crédito loucamente. Achando que irá resolver todas as mágoas. Depois ela se arrepende. É claro. E o pior fica novamente deprimido. O que eu quero que você entenda, leitora, é que precisamos adotar uma posição central, sempre. Como conseguir isso? Tente não querer ser mais. Assuma seus erros com leveza. Ria de si. Seja seu grande amigo. Diga em alto e bom som. Não quero ser o mais perfeito. O bacaninha. Quero ficar numa boa comigo. Não vou mais carregar o mundo. Livro-me, livro-me do que os outros esperam de mim. Tiro o papel de maravilhoso. Jogo fora. Vou ficando num ponto tranquilo dentro de mim. Calma. Lúcido. Agora, observo tudo com moderação, com cuidado. Olho bem as coisas para ver como elas realmente são. Depois dessa análise, é que tomo uma atitude. E então, encontrou a chave do equilíbrio? É isso. Preocupe-se apenas com a sua sensação. Se você adotar o me encontrei, me senti, alcançará a harmonia que tanto busca. Purifique-se. Isso significa estar consciente. Calma e com boa vontade em relação a você. E a tudo que faz bem a sua alma. Livre-se da vontade de ficar mal. É preciso enxergar bem os prejuízos para ter a certeza de que algo é ruim. Assim, também ocorre com que causa bem-estar e nos traz benefícios. Tudo pode ser importante. Depende do momento. Nenhum comportamento é inteiramente mal ou bom. O importante é saber diferenciar. Ter moderação. Coloque-se em paz com o universo e com a vida. Queira bem a si mesmo em todas as situações. E entenda que cada situação tem a própria hora de acontecer. Respeitar o fluxo da vida é a única maneira de alcançar o equilíbrio. Esse texto é do Eduardo Casparetto. Muito bom esse texto, né gente? Uma mensagem que, realmente, todos nós temos momentos altos e baixos. A vida não é um mar de rosas. Temos problemas sempre. O que precisamos é ter muita calma para enfrentar esses momentos altos e baixos. Certinho, gente? Então é isso, gente. Se vocês gostaram desse vídeo, clique no botão joinha. Clique no botão inscrever-se que está aqui embaixo na cor vermelha. E para vocês que assistiram esse vídeo e não estão inscritos no meu canal ainda. Se inscrevam. Se inscrevam aqui embaixo. É de graça. Não paga nada. Ajudem o meu trabalho a crescer cada vez mais. E eu peço mais um grande favor. Espalhem esse vídeo importante sobre essa realidade que todos nós temos. Essa realidade que todos nós temos de altos e baixos para dar uma força para o meu canal. Combinado? Porque eu ajudo vocês e vocês me ajudam. Certo? Então é isso, gente. Muito obrigado a todos. Um abraço a todos. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.